E a galera joga a mãozinha pra cima! Cadê as pombinas, galera? Cadê as pombinas lá em cima? Salve o Ilê, aê! O mundo do Refeição O Moxé do Gandhi O Cristo cuja louva Com bandera livre O amanhã se fez mais lindo e brilhou lá no céu O anjo anunciou que os trilhões que havia ali se chegou e o fim Do Apartheid chegou Salve o Ilê, aê! O mundo do Refeição O Moxé do Gandhi O verde, queima, leão E suco de alofão O catéus vão tum-tum Com bandera livre Livre África do Sul O ano de manhã se fez mais lindo e brilhou lá no céu O anjo anunciou que os trilhões que havia ali se chegou e o fim Do Apartheid chegou Salve o Ilê, aê! O mundo do Refeição O Moxé do Gandhi O verde, queima, leão E suco de alofão O catéus vão tum-tum Com bandera livre Livre África do Sul Salve o Ilê, aê! O mundo do Refeição O mundo do Refeição O Moxé do Gandhi O verde, queima, leão E suco de alofão Os catéus vão tum-tum Com bandera livre Livre África do Sul Salve o Ilê, aê! O mundo do Refeição O Moxé do Gandhi Feito, queima, leão E suco de alofão O catéus vão tum-tum Com bandera livre Livre África do Sul Juntos! Juntos! Obrigado.